M4A4? M4A1S? FAMAS? AUG? NÃO! O META AGORA É A ACR! HAHA! CHAMA FIU! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Faxo Vento e Face 7 Primeira partida com fuzil ACR Pra quem não tá ligado, ACR é uma sigla para Adaptive Combat Rifle Ou em português, Rifle de Combate Adaptável No CSGO, o fuzil ACR é exclusivo para CT e é uma opção para o lugar da AUG Porém, tá muito AP, dando muito alto e caso algum dia seja lançado de forma oficial pela Valve Obviamente, precisará ser nerfado Sem mais enrolação, vamos entrar numa partida logo pra testar esse rifle? Tô tão ansioso Está vendo essa linda butterfly? Você também pode ganhar uma no csgo.net Premiado como o melhor e mais confiável site de abertura de caixas do mundo Vários métodos para depósito e quando for depostar, utilize o cupom MATILHA Para ganhar 40% de bônus e participar dos sorteios exclusivos do canal CERCE COMPLETE Não perca tempo, o link do site na descrição Estou lá rapaziada, é do pai Começou Felipe quer jogar tibia Beitei o Felipe Deixa eu acompanhar Deixa eu acompanhar Entrou já Entrou já Nossa Mano, o cara entrou solo e tal, o cara que matou foi um solo Eu acho que vamos plantar aqui ainda É lá, é lá, é lá, é lá Agora eu vou ganhar esse round pra nós, tá ligado? 1x3, mas mano, o pai é o rei do pistol Ó, 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 deu pra ver que eu... Olha que safado Toma Queria dar mãe Queria pegar faca ainda Casparzinho, camarada Tio, eu queria forçar, porque eu gosto de forçar Mas vamos fazer um eco, que no próximo round eu já compro a CR Aí é... é safe, tá ligado? Eco-seco, galera, eco-seco Ai, pra que forçou, amigão? Não sei o que eu tô fazendo aqui, né? Obviamente... Deu um Hs Você deu um Hs aí, hein? Ai, por que tinha um cara do lado dele? Deixa eu dar uma facada Não, não, forçou Agora ele vai jogar sem nada no próximo round Valeu, valeu, bora, bora, galera Vamos, vamos, galera Vamos perder muito não Porque é o seguinte A CR Comprou? Compra, 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 compra A gente precisa garantir vários rounds aí de CT Porque a CR é só de CT Então de TR, mano De TR a gente não vai ter essa vantagem E eles terão, enfim Vamos ter que garantir aqui, velho Boa, pode smocar Eu acho que aqui tá suave, velho Vou cair Ó, liga, ficou meu liga Não fique adiado pra caverna, tá? Mas cuidado com a liga também Tira a cara da liga, Felipe Tira a cara da liga Eu pego passando Matei Jogou, jogou Jogou A CR tá forte Tem, tem, tem liga Tem liga, tem liga Matei Tchu Ela tá danosa, hein? Pode ter base, né? Boa, Felipão Felipão só não tá no meta O meta da CR Dá um liga, Felipão Vou ensinar aqui Ó, ó Não, não, não precisa não Ae, esquece Mano, eu ainda subi totalmente errado, galera Era fazer isso daqui só Sempre que eu dei aquele pulão Ó, Felip base novamente Outro de caverna Vou fazer aquela jogada que eu sempre gosto, tá ligado? Que é a brilhada que eu sempre gosto, tá ligado? Matei um caverna Olha pra lá Olha pra lá pra mim Olha pra lá pra mim Larguei A, mano Já vou B, já Caraca, só tem um B olhando do L, mano Que perigo Opa, tem aqui Ó, vou fazer a movimentação agora, galera Matei Pangei lá no fundo Deixa abrir comigo Pode deixar abrir comigo Caberna Meu Deus, dois cavernas Tá, fechou Mas dei menos 60, mano Quantos hits? Caraca Um hit menos 60? Foi Hs? Sério, velho, não sei se foi Hs Isso aí O barato Nossa, sabones Boa Vou dar um avanço do palácio, galera Ó, pra fazer o cara do palácio aparecer É só fazer esses moves, ó Tô falando Tô falando É o que aí, pai? Vou bangar, vou bangar, ó Banguei Bango outra, se quiser Banguei outra A CR é forte, galera Dei um League É bonita também, mano Skins pra essa arma seriam interessantes Tá Tô chegando Tá, tá forte Tá forte Tá forte Deixa o e-mail, Luciano Vai A pra mim Banguei Banguei temes, viu? Ok Chama, fio Ajuda a meio Ajuda a meio aqui Deve tá aí também Vou bangar, ó Banguei Ok, meio Tome, papai Pô, tá muito forte Dei um League aí, galera 153 em 3 hits 197 em 1 hit Provavelmente for Hs 133 em 3 hits 108 em 2 hits 106 em 2 106 em 2 Puxa B, galera Calma aí que eu vou fazer uma 1 E aqui Que o pai vai dar 1 E Tira a cara Olha que safado Aqui já era, viu? Tem que ir pra dar esse retake aqui É isso Calma aí que eu vou no outro lado agora Opa Defuse? Aqui! Deu tempo? Deu tempo? Deu, não deu? Deu, rapaziada Mais Se vocês acham que a CR é forte Eu respondo dizendo o seguinte Estamos no oitavo round O oitavo round vai iniciar agora E eu estou o 18 barra 3 Não encontrei nenhuma granada esse round Mais um, mais um toma Mais um, já matei Olhando palácio Tá Tetris? Que que é isso? Passou no timing, mano Pega aí Tetris Caraca, o Gov tá bom, hein? O Gov tá muito bom Maravilha Mano, eu não vou nem comprar outra arma, galera Eu vou aproveitar O que tem que ser aproveitado Pode ser onde eu vou ficar maroto Boa, cal Eu vou ficar aqui até amanhecer Olha rato, olha rato, Luciano Olha liga, olha liga Se sobreliga aqui eu tô ferrado Comer a cabecinha? Não vou matar, não Foi mal, Luciano Vai em mim, tá? Esse cara aqui só não pode entregar B Estou entregando B Eu tô bem tranquilo Com a minha CR Cabe uma, é Uma Dragon Ballot Eu não sei Mas cabe um aquecimento de aço Cabe alguma skin Cabe alguma skin interessante É pra cá Ai o pai marota Ai o pai marota Ai o pai marota BOOM Foi isso que eu dei neles Um susto Choros e choros e choros Eu vou, vou B galera Esse round Não vou não Você é o Luciano do Big Brother? Sim, sim Vou bangar lá pra você Eita Banguei Não, banguei não Banguei agora Tetris passou, morreu Eu vou morrer Que sabem de mim Morreu 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 Ajuda aqui, ajuda aqui Rápido Caverna Caverna Linda Pode parecer uma partida fácil Porém De ICT Eles terão a CR Então Pô No mínimo A cota de rounds pra perder aqui Nós já batemos Dois rounds no máximo Perdeu quatro ou mais Já era Linda 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 Tá, tá muito forte Tá muito forte Ah, esse round aqui Acabou já Esse round aqui, pera Provançelho Nossa, Felipe Próximo round a gente vai fazer aquela 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 subidinha B que você gosta E eu matei dois Não sei nem como Deixa eu IB esse round com o Felipeira JK Calvin Tudo pra Deixa eu IB com o Felipeira Olha o choro lá dos caras já Felipe, aquele pezinho Aquele pezinho Aquele lá Aquele lá Aquele lá Beleza Aqui tá suave Aqui tá suave Aqui tá suave Aqui não tem nada Tira a cara meio que eu vou pegar meio Falaço Ai Mano Esse round aqui eu vou puxar uma AWP pra provar que eu sou bom, tá ligado? Eu não tô assim só por conta da CR Sou bom, mano Esse round aqui eu vou jogar bem de AWP pra vocês vão ver Ó, aqui nada Travado o caverna Ah mano, é mercado Mano, o Sabon já está voado Nossa, linda Vamos voltar pra CR que é melhor A gente tem que aproveitar Vale Tem um pixel que eu gosto muito que é esse daqui, ó Beleza Olha pra lá se eu sou frame cover B, B? É B? Provável, né? Mano, em algum momento esse smoke tem que dar certo, cara Em algum momento ela tem que dar certo Cadê? Caraca aqui Nada, matei Forest O que é isso? O que é isso? Nossa senhora do céu Hahahaha Não, mas se você tivesse visto o quanto que eu pinei nesse mano, você não tá ligado Eu vou, eu vou meio, mano, eu vou meio, pode entrar Vamos lá Bang e meio Tem, tem bang Hahahaha Mano, essa daqui é muito boa, velho Essa cara é muito boa, mano Onde, 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 onde? Vou abrir mais Banguei Aqui tá suave, aqui tá bem suave Doze a três tá bom, galera Vamos ganhar um pistol Mano, L e Run L e Run, confia Eu não sei não, vou nem tentar pra não passar vergonha Eu vou nem tentar pra não passar vergonha Tem smoke? Tem Dá smoke pra mim Ó, a gente vai pegar o elemento de surpresa, tá? Calma, pera dos caras A gente vai dar... Um ambush né Putz, calma aí que tá meio perigoso Agacha Mercado Hum, foi quase Demoramos muito Direto, direto Nossa, nós fomos muito inconsequentes, tá? Assim, calma Ó, galera, presta atenção A gente precisa ganhar um pistol Porque eles com a CR, mano Eles vão ganhar todos os rounds de CT Vamos rush a B Vem, Luciano Vem, Luciano Bora, 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 bora Rush bem Olha a rata aí Olha a rata aí, Leonard Nada é B Nada é B, aparentemente Não quebra janela Não quebra janela Não quebra janela, Felipão Pegou aqui Não tô pra onde, cara? Vem aqui, tomou o HS Enferrei aqui, mano Todos aqui Tá aqui Ah Fala que é só a CR do pai Vai, galera Vamos ganhar logo Porque se os caras pegarem a CR acabou pra nós Nail Que que é isso? O cara não toma dano Nossa, salvou Batei Liga Nossa, tá aqui Linda, Filipeira Mano, a meta é pegar uma CR dos adversários, velho Felipe, só tem um jeito da gente vencer esses caras, mano Eu preciso que você me dê um runzinho mid Não dá cara meio, Felipão Confia, leva a bomba pra... Pra... Pro palácio Runzinho mid, Felipe Vai no primeiro, hein? Foi nesse momento que ele sabia Ele se f*** Ai... Eu dei um segundo pulo que eu não precisava, mano Meu Deus, mano Isso não foi bom, não Vai, galera, entra aí Não, Nilba, Nilba, Nilba Tá no meio Tá no meio Vai lá, calca Tomou Nossa, um guilhado Calma aí, eu tô voltando Tu não tô pra onde, Felipe? Caverna? Não tem palácio, então Linda Não, eu vou ter um CT Um CT eu vou comprar Acabou Acabou Poxa, atirou, Rafão? Hummm... Ganhamos É porque vai quem não sabe o Rafão que gosta de fazer isso Acabou Defusar e fazer barulho Pra escancarar pro inimigo que não tá defusando Aí, ferrou Tem que com o Smoke na mão ACR do caramba Que dano, mano Calma aí, calma aí, calma aí Ai, filha da mão Galera, aqui é muita calma, mano Não vamos dar first kill Não abre meio Felipe, vem me dar um perrato Confia Cuidado pra não morrer meio aí não, hein? Não morrer aí, Felipão Ele sobe na van Nossa, smokey que tá? Tá troll, hein? Vem no show Linda, trocou, trocou Não morrer aí, Felipão Não morrer aí, Felipão Não morrer aí, Felipão Pera aí Vai com o Felipe Abre e mata, Luciano Cara, você... Mano, você fica um ano ali parado, velho Cara, tava com a cabecinha Achei que só tem um Só tem um, só tem um Crava o CT, Felipão Crava o CT Ai, que lindo Boa, galera Jogaram muito, mano Tamo junto 44 e 17 Mas vocês viram como dificultou Quando o jogo virou, enfim Só lembrando Que no canal Todos os dias Dois vídeos novos Se você curte um conteúdo daora De qualidade Com muita frequência Esse é o canal Perfeito pra você Tamo junto, valeu Espero que vocês tenham gostado Eu, Rinho, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337 Fá, low Tchau Tchau